Um abraço para você, telespectador da TV Mar, estamos começando aqui mais um canal Esportes. Olha, vamos trazer notícias deste meio de semana que será de Copa do Brasil, mas ainda também ouvindo a palavra dos técnicos de CRB e do CSA, que são os clubes de Alagoas ainda que são os presentes nesta Copa do Brasil. O Aza era a terceira equipe, mas perdeu seu jogo para o Goiás na primeira fase da competição e acabou eliminado da Copa do Brasil. Agora a situação é outra, o CSA vai receber o Brusque, lembrando que um empate agora nesta fase força a decisão por pênaltis. Na primeira fase, como o CSA, a CRB e as outras equipes visitantes tinham a vantagem do empate, agora a situação é diferente. Um empate vai levar o jogo para a decisão por pênaltis. Isso é partida única, viu gente? Mas vale muito dinheiro a passagem de fase. Enquanto a partida não começa, CSA e CRB em momentos distintos nas outras competições. O CRB ainda presente na Copa do Nordeste, o CSA querendo o título da Copa Alagoas. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto e muitas outras informações. Ontem, o melhor jogo do Campeonato Carioca foi Flamengo e Vasco. Você daqui a pouco vai poder acompanhar os detalhes da vitória do Flamengo, que agora tem a vantagem do empate no segundo jogo da semifinal, para poder ir à final, esperando Fluminense ou Volta Redonda. Daqui a pouquinho todos os detalhes nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso, Canal Esportes. A Copa Alagoas chega em seu momento decisivo. E no último final de semana, o CSA, que está desesperado para poder estender seu calendário para 2024, Copa do Brasil e a própria Copa do Nordeste, faz da Copa Alagoas a sua competição mais importante, depois de ter sido eliminado no Campeonato Alagoano na primeira fase e também na Copa do Nordeste. Para participar no ano que vem, o CSA, que já não está nesse momento dentro da Copa do Campeonato Alagoano, vai precisar conquistar a Copa Alagoas e numa seletiva contra o terceiro colocado deste Campeonato Alagoano, no qual o CSA já foi eliminado, o CSA disputar o título e também o direito de participar representando o estado de Alagoas na Copa do Brasil em 2024. A vida do CSA não é fácil. Mas a equipe, no último sábado, venceu o CSE e conseguiu dar um passe importante para alcançar a classificação para a próxima fase. O técnico do CSA, Vinícius Bergantin, conversou com a imprensa e falou a respeito desse resultado positivo, que foi muito importante para o CSA tentar ainda alimentar essas possibilidades, manter o desejo de ter um calendário extenso em 2024 com as eliminações recentes no Campeonato Alagoano e na Copa do Nordeste. Vamos acompanhar. Sim, foi a primeira vitória aqui no Rei Pelé. É importante para a gente ter essas sensações positivas nesse momento. A gente praticamente treinou só na sexta-feira para esse jogo. Tivemos que enfrentar algumas mudanças de última hora, por questão às vezes de documentação, às vezes de estar olhando bastante a sequência de cansaços dos atletas. É óbvio que a gente queria ter uma sequência com a equipe, mas muitos jogadores vinham num cansaço muito forte, com uma sequência de 10 dias, 4 jogos. Então a gente teve que poupar, teve que ajustar algumas posições, alguns jogadores. A gente ficou muito feliz com a volta do Cedric, de poder atuar aí 60 minutos. A própria reestreia do Iago. Então a gente, longe de ser o ideal, mas a gente ajustou da maneira que tinha que ajustar, para dar minutagem a alguns jogadores que não vinham jogando, para dar ritmo de jogo ao Thiaguinho, ao Jean, ao Douglas, ao Tales, à volta do Cedric. E eu acho outra coisa importante, a gente promover, dar vivência a alguns garotos que vão ter um futuro a médio e longo prazo aqui no clube, no caso do Pedrinho, do Elvis, o próprio João Vitor de estar iniciando hoje, o Almir Luan de fazer mais uma boa partida. A gente tem que tirar várias coisas positivas do jogo. E, lógico, a questão de fazer gols, de ter um resultado positivo, nos ajuda muito nesse momento. Olha, o foco total, primeiramente, na Copa do Brasil, que é o torneio de maior importância. A gente teve a chegada de alguns reforços. Eles estão trabalhando, treinando. A gente está esperando alguma questão de documentação também para contar com eles. Esperamos uma semana muito difícil. A gente está tentando a mudança do jogo também, da Copa Lagoas, da quarta-feira para o final de semana, para a gente novamente poder rodar o grupo, dar minutagem a atletas que, de repente, não vão jogar tanto quanto o Brusque. Mas a gente tem que se cobrar com vitórias. Passar de fase na Copa do Brasil, contar mais uma vez com o apoio do torcedor. Eu acho que o Clássico, a gente já teve um apoio importante, hoje, com pouco público e normal, mas uma vivência de vitória. Então, a gente está num clube grande que a gente tem que almejar coisas grandes. Passar a Copa do Brasil num jogo que vai ser muito difícil contra o Brusque. Uma equipe que vem embalada, vem bem. A gente tem a chegada desses reforços. A gente tentou descansar jogadores que vinham tendo mais minutagem para estar com força máxima na quinta-feira. E aí, a gente passa a pensar se houver a mudança do jogo para o sábado na Copa do... na Copa Lagoas. É dessa forma que você quer a característica do Iago Telles, né? Ele é um jogador mais beirada, mas que corta ali pelo meio, chuta forte, ele até tentou um gol durante o jogo. Como é que você vê essa estreia dele e o que você espera desse jogador? Olha, é um jogador que a gente acompanha bastante desde as categorias de base. Ele passou no Ituano, não foi comigo. A gente enfrentou ele algumas vezes no Campeonato Paulista. Jogador agudo, jogador de drible, que consegue sair para os dois lados. Ele também... A ideia nossa era de fazer o Caio jogar também 45 minutos, mas também para ver o Iago Telles como centroavante. Então, a gente ganha, sim, um jogador com bastante poder ofensivo. A gente está em busca desses atletas que criam, que fazem gols, que incomodam zagueiro, que incomodam adversário. E o Iago, com certeza, veio para isso. Isso eu também acho importante, né? A movimentação que o Giancarlo teve no jogo hoje. O Caio ter fazendo um gol, eu acho importante para a gente ter esses números positivos no ataque também para a gente ganhar força já para o próximo compromisso. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar de judô aqui no Canal Esportes. Vamos receber o pessoal do Instituto Lutando para Vencer. É, o Luiz Carlos, professor, né? Luiz Carlos Júnior, professor de judô e também todos os garotos, os atletas de um projeto social muito bacana que já iniciando esses preparativos para a disputa do Campeonato Brasileiro de Judô Regional, que será realizado no Rio Grande do Norte. Daqui a pouco, nós vamos trazer muitas informações sobre o judô na sequência do Canal Esportes. Voltamos já. Música Música Tchau, tchau.